É a última vez que não vai sair no chão Vai ver festa, vai alegria, vai parecer uma emoção Tá quente, tá quente, tá quente A maquiagem já era Essa é a noção do romance da nossa pipoca do lance E quem que não pode soltar nunca? Quem que não pode soltar nunca? Ela está, ela está, ela acabei de ganhar de presente A música é nova, me mandaram vários vídeos escrever Me marcaram, por isso que é uma princesinha Vou escrever aqui Eu sou uma mulher aqui Música Chegamos! Chegamos a Salvador! Olha isso aqui, o baby look é o que? Topless é o que? Tomara que caia! É o que? Láxido! Amiga, funciona uma foto, hein? Cadê o Rox? Cadê o Rox, velho? Eita porra! Travou, travou! Destrava! Vai, 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 vai! Na boquinha da garrafa! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Correndo! Correndo vai ser doido! Olha que que ficou aqui, mano! Já tá indo aqui, mano! Ei, beleza! La pregunta? La pregunta que se passa, morono! O tio louco, o cara vai salvar! Correu! Correu! Vai nothin' Correu, correu! Caiu! Fala, coquinha! Fala, coquinha! Estou pegando! Estou pegando! Estou pegando! Estou pegando! Estou pegando! Vai, vai o palma! Vai, vai, vai! Lá! A CIDADE NO BRASIL